Fala galera, hoje eu vou mostrar um moldezinho aqui, espero que vocês gostem Esse daqui ó Super Sonic Quer dizer, Super Sonic não, é Hyper Sonic O sapato eu fiz com canetinha, nem linda Foi esse o vídeo, deixe seu like, espero que vocês gostaram E tchau, fui! Ah, e outras Quem quiser parar o vídeo Ou Entrar no No vídeo do cara Pra você copiar Só fazer assim, né? Então, espero que vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Já tenho 35 inscritos E tchau, fui!